Olá, sejam bem-vindos ao canal Leis do Universo, seu ponto de partida para conhecimentos que levarão você a ter uma vida mais abundante, próspera e cheia de sucesso em todas as áreas. Você sabia que a mente humana é uma combinação em muitas qualidades e tendências? Vou te explicar neste vídeo através das palavras de Napoleon Hill em sua obra Os Segredos para a Prosperidade. Espero que goste do tema de hoje. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aprenda a usar a sua mente maravilhosa. A mente humana é uma combinação de muitas qualidades e tendências. Ela consiste de afetos e desafetos, otimismo e pessimismo, amor e ódio, do que é construtivo e destrutivo, bondade e crueldade. A mente é formada por essas e muitas outras qualidades. Ela é uma mistura de todas elas, com algumas mentes exibindo o domínio de uma dessas qualidades e outras manifestando a supremacia de diferentes características. As qualidades dominantes são, em grande medida, determinadas pelo ambiente, treinamento, companheiros, e particularmente, pelos pensamentos da própria pessoa. Qualquer pensamento mantido com assiduidade na mente, ou qualquer pensamento alimentado durante a concentração e trazido à mente consciente, em muitos casos atrai para ele as qualidades da mente humana às quais mais se assemelha. Os pensamentos são sementes. O pensamento é como uma semente plantada no solo, já que ele produz uma safra conforme a sua espécie, se multiplica e se desenvolve, por conseguinte, é perigoso permitir que a mente nutra qualquer pensamento destrutivo. Esses pensamentos, mais cedo ou mais tarde, precisam buscar liberação por meio de uma ação física. Por intermédio do princípio da autossugestão, ou seja, de pensamentos alimentados na mente nos quais nos concentramos, qualquer pensamento logo começará a se cristalizar em ação. Estudaremos detalhadamente mais tarde esse princípio. Se o princípio da autossugestão fosse por via de regra compreendido e ensinado nas escolas públicas, em 20 anos todos os padrões do mundo teriam significados. Por meio desse princípio, a mente humana é capaz de se livrar das suas tendências destrutivas ao se concentrar constantemente nas suas tendências construtivas como pensamento positivo ou uma atitude positiva. As qualidades da mente humana precisam do resplendor da nutrição e do uso para permanecerem vivas. Em todo o universo, existe uma lei de nutrição e uso que se aplica a tudo o que está vivo e cresce. Essa lei decretou que toda coisa viva que não é nutrida ou usada precisa morrer, e isso se aplica às qualidades da mente humana que mencionamos. Só podemos desenvolver qualquer qualidade mental se nos concentrarmos nela, pensarmos nela e a utilizarmos. As tendências nocivas da mente podem ser destruídas se as deixarmos morrer de fome por não utilizá-las. Qual seria o valor para a mente jovem e maleável da criança compreender esse princípio e começar a utilizá-lo desde cedo na vida, desde o jardim de infância? O princípio da autossugestão é uma das principais leis fundamentais da psicologia aplicada. Por meio de um entendimento adequado deste princípio, toda a tendência da mente humana pode ser direcionada para um esforço construtivo em um breve intervalo de tempo. Em vez de meramente esperar que alguém inicie um movimento em prol da educação universal dentro desses moldes, por que você não começa agora a utilizar esse princípio em seu próprio proveito e da sua família? Os seus filhos talvez não tenham a sorte de receber esse treinamento na escola, mas nada o impede de administrá-lo em casa. Nada impossibilita que, de agora em diante, você estude, entenda e aplique esse princípio às suas atividades. A mente como fonte de poder. Aprenda alguma coisa a respeito dessa máquina maravilhosa que chamamos de mente humana. Ela é a sua verdadeira fonte de poder. Você só conseguirá se libertar das preocupações triviais e das privações financeiras por meio do empenho da sua mente maravilhosa. Este autor ainda é um homem jovem, mas tem evidências positivas de homens e mulheres que transformaram um fracasso em sucesso em um breve intervalo de tempo, que varia de algumas horas a poucos meses. Controle o seu destino econômico. O livro que você tem nas mãos é uma prova concreta da confiabilidade do argumento de que as pessoas podem controlar o seu destino econômico, porque estes textos constituem um sucesso desenvolvido a partir de 15 anos de fracasso. Você também pode transformar o seu fracasso anterior em sucesso se compreender e aplicar de uma maneira inteligente os princípios da psicologia aplicada. Você pode chegar onde desejar na sua vida. Pode encontrar instantaneamente a felicidade, uma vez que domine este princípio, e tem o potencial de construir o sucesso financeiro com a mesma rapidez com que acata as práticas e princípios estabelecidos da economia. Não há nada oculto em pensar dessa maneira a respeito da mente humana, a qual funciona em harmonia com as leis e princípios físicos e econômicos. Você não precisa da ajuda de ninguém para manipular a sua mente e fazê-la operar como deseja. A mente é algo que você pode controlar, independentemente da sua posição na vida, desde que sempre exerça esse direito, em vez de permitir que outros o façam para você. Aprenda alguma coisa sobre os poderes da mente. Vou libertá-lo da maldição do medo e impregná-lo de inspiração e coragem. Como Andrew Carnegie usava o cérebro de outras pessoas. Andrew Carnegie faleceu deixando uma enorme fortuna depois de ter distribuído outra fortuna. Milhares de pessoas invejavam sua enorme riqueza, e muitos milhares de outras confundiam o próprio cérebro tentando conceber algum plano ou esquema por meio do qual conseguiriam construir uma fortuna como a que Carnegie possuía. Vou descrever como ele construiu sua fortuna. Talvez isso possa lhe oferecer uma ideia de como estruturar a sua. Em primeiro lugar, vale a pena lembrar que Carnegie não era mais capaz do que o homem típico. Ele não era um gênio e, na realidade, não fez nada que qualquer outra pessoa não conseguiria reproduzir. O Sr. Carnegie acumulou os seus milhões selecionando, combinando e administrando o cérebro de outras pessoas. Ele compreendeu desde cedo na vida que qualquer empreendimento semelhante ao do setor do aço exigia mais talento do que uma única pessoa possuía. Também compreendeu que quase todas as indústrias e negócios requerem pelo menos dois tipos de pessoa, seu administrador e o mobilizador. Carnegie selecionou as pessoas que queria, organizou-as, orientou-as e manteve-as empolgadas e ansiosas por prestar a maior quantidade possível de serviço. Ele as levou a cooperar umas com as outras e com ele. Ninguém consegue construir uma fortuna como a de Carnegie sem usar o cérebro de outras pessoas. O que um cérebro sozinho é capaz de produzir, acumular e possuir, agindo independentemente de outros cérebros, é relativamente pouco, mas o que um único cérebro pode acumular e controlar ao agir em harmonia com outras mentes altamente organizadas é praticamente ilimitada. Se você deseja ficar rico, aprenda como atrair homens e mulheres que possuem o que você não tem no que se refere à capacidade cerebral. Se você for do tipo mobilizador, escolha os seus associados de maneira que alguns deles sejam do tipo administrador. Uma sociedade ou organização bem desenvolvida, para ter sucesso, precisa ser formada por pessoas que possuam todas as qualidades indispensáveis para o sucesso. Algumas pessoas podem obter vantagens, mas não conseguem conservá-las, ou outras pessoas são capazes de conservar vantagens, mas não conseguem adquiri-las. Os dois tipos, quando trabalham em harmonia, conseguem obter e conservar as vantagens. Muitas empresas ficaram debilitadas e acabaram abrindo falência apenas porque eram geridas por pessoas que tinham um determinado tipo de talento e muito pouco, ou nenhum, de outro tipo também bastante necessário. Os negócios precisam de algo além do capital para ter sucesso. Eles necessitam de cérebros bem equilibrados, formados pelas diversas nuances e combinações dos tipos administrador e motivador. A mágica mente humana. Esta não é uma época para a pessoa que só acredita naquilo que consegue compreender. Tampouco representa um momento favorável para quem duvida da capacidade da mente humana de olhar atrás da cortina do tempo, recuar nas eras e divisar a caligrafia da natureza. Esta está revelando os seus segredos para todos os que desejam ver. Ela não usa mais o relâmpago nas nuvens para amedrontar a humanidade ignorante e supersticiosa. Essa força foi controlada. Ela impulsiona as engrenagens da indústria e conduz o sussurro da nossa voz e até mesmo os nossos efêmeros pensamentos ao redor da Terra em nanosegundos. A eletricidade é agora exatamente a mesma força que era centenas de anos atrás, só que nada sabíamos a respeito dela. Acreditávamos que era apenas destrutiva. Não tínhamos a menor ideia de que ela um dia atuaria como a nossa maior servidora, obedecendo submissamente aos nossos comandos. Não compreendíamos a eletricidade, de modo que, até recentemente, não fizemos nenhuma tentativa de dominá-la. Como podemos descobrir as possibilidades das forças naturais da Terra? Só podemos fazê-lo por meio da experimentação, suzando a imaginação. Esta é decididamente a era da imaginação, da investigação e da pesquisa. A raça humana começou a se livrar dos grilhões do medo e da dúvida e se apoderar das ferramentas do progresso que sem... E aí E aí E aí E aí Estiveram em repouso aos nossos pés no decorrer das eras. O presente é o período mais maravilhoso da história da raça humana, maravilhoso não apenas nas suas invenções progressivas, mas também no seu desenvolvimento mental. Anunciamos diariamente ao mundo uma nova tecnologia ou invenção, e nada disso seria possível sem a mente humana. Por que devemos parar de brigar com os outros? O tempo e a energia que gastamos ao rebater as investidas daqueles que nos exasperam nos tornariam ricos independentes, se essa grande força fosse direcionada para uma atividade construtiva, esparedificar, em vez de demolir. A pessoa típica dedica 3 quartos da vida a esse esforço inútil e destrutivo. Só existe uma maneira de punir uma pessoa que o tenha prejudicado, que é retribuir o mal com o bem. As brasas mais quentes já amontoadas sobre a cabeça de um ser humano são os atos de bondade oferecidos em retribuição a atos de crueldade. O tempo despendido com o ódio não apenas é desperdiçado, como também sufoca as únicas emoções louváveis do coração humano, tornando o indivíduo imprestável para o trabalho construtivo. Os pensamentos de ódio prejudicam apenas quem se entrega a eles. O álcool e as drogas são tão nocivos para o corpo humano quanto os pensamentos de ódio e de raiva. A fortunada é a pessoa que se tornou grande e sábio o bastante para passar por cima da intolerância, do egoísmo, da ganância e do ciúme mesquinho. São essas coisas que destroem os melhores impulsos da alma humana e abrem o coração para a violência. A raiva nunca foi benéfica para ninguém. As grandes almas em geral estão abrigadas em seres humanos que custam a ficar zangados e que raramente tentam destruir seus semelhantes ou derrotá-los nas tarefas a que estão se dedicando. Devemos ter inveja do homem ou da mulher capaz de perdoar e verdadeiramente esquecer uma ofensa. Essas almas ascendem a alturas de felicidade que a maioria dos mortais jamais desfruta. Quanto tempo levará para que os membros da raça humana aprendam a percorrer o caminho da vida, de braços dados, ajudando-se mutuamente em um espírito de amor, em vez de tentar derrubar uns aos outros? Quanto tempo levaremos para aprender que o único verdadeiro sucesso na vida é medido pelo grau em que servimos à humanidade? Quanto tempo levaremos para aprender que as bênçãos mais abundantes da vida são concedidas àquele que se recusa a se dobrar à tentativa vulgar de destruir os outros? Este canal estimula a busca, evolução e o despertar conscientes. Acreditamos fielmente que o melhor caminho é a busca por conhecimentos que todo ser humano deveria aprender desde criança, verdades antes nunca contadas e que se entendidas e aplicadas, o levarão a unir suas mentes às ações para terem uma vida abundante e próspera. Por conta disto, sempre deixamos no primeiro comentário fixado, um e-book totalmente gratuito sobre assuntos relacionados ao conteúdo do canal, que tem mudado a vida de milhares de pessoas nos últimos anos, uma ótima oportunidade para quem deseja despertar, evoluir, melhorar e ter prosperidade, saindo do caminhar das massas e alcançando uma vida plena e abundante. Clique no link do primeiro comentário e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, vamos ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.